O nosso amor é a prova de bala Oh, 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 yeah Na, 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 na Oh, 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 yeah Na, 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 na Todos nos querem separar Que tudo entre nós tem fim O nosso amor querem matar Querem-te afastar de mim Mas o nosso amor é seguro Com os pés sentes no chão Eu vejo o nosso futuro Nossos dois no seu coração Não liga só o que dizem Deixa falar quem fala O nosso amor é a prova de bala Não liga só o que dizem Deixa falar quem fala O nosso amor é a prova de bala Oh, 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 yeah Na, 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 na Oh, 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 yeah Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Todos nos querem separar Que tudo entre nós tem fim O nosso amor querem matar Querem te afastar de mim Mas o nosso amor é seguro Com os pés sentes no chão Eu vejo o nosso futuro Nossos dois no seu coração Não liga só o que dizem Deixa falar quem fala O nosso amor é à prova de bala Não liga só que dizem Deixa falar quem fala O nosso amor é à prova de bala Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não liga só o que dizem, deixa falar quem fala O nosso amor é a prova de Paula Não liga só o que dizem, deixa falar quem fala O nosso amor é a prova de Paula Oh, 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 yeah Na, 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 na Oh, 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 yeah Na, 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 na Oh, 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 yeah I'm blue I'm blue